Cuido da minha família Eu não preciso de permissão Se não entendeu, vou ser didática A dor é minha Sou dona minha Mulher da minha vida Eu sou princesa e eu me salvo sozinha A dor é minha Sou dona minha Mulher da minha vida Eu sou princesa e eu me salvo sozinha Frágil coisa nenhuma Minha rotina é dura Mas sigo firme na luta, mantendo a visão Tô criando estrutura Fortalecendo a postura Não sou de contos de fada, sou revolução Faço acontecer a minha história Eu não preciso de permissão Se não entendeu, vou ser didática A dor é minha A dor é minha Sou toda minha Mulher da minha vida Eu sou princesa e eu me salvo sozinha A dor é minha Sou toda minha Sou toda minha Mulher da minha vida Eu sou princesa e eu me salvo sozinha Eu sou de mim Eu sou de mim Eu sou de mim Eu sou de mim